Leitura de Watch Money. Por que devemos levantar cedo? O que queremos apresentar aqui, especialmente para os novos cristãos, é extremamente simples. Cada dia devemos levantar-nos cedo de nossa cama. Vou citar as palavras da senhora Groves, uma cooperadora da senhora Anne E. Barber, que muito me ajudou espiritualmente. Ela afirmava que a primeira escolha que nos mostra o amor de alguém pelo Senhor é a escolha entre a sua cama e ele. Se alguém amar mais a cama, dormirá mais. Entretanto, se escolher amar mais o Senhor, levantar-se-á um pouco mais cedo. A senhora Groves disse-me isso em 1921. Todavia, ainda hoje, sinto o frescor de suas palavras. Certamente, um cristão deve fazer uma escolha entre a sua cama e o Senhor. Se você ama mais a sua cama, então prolongue o sono até mais tarde. Mas se o seu amor pelo Senhor é maior, levante-se mais cedo. Por que devemos levantar-nos mais cedo? Porque o amanhecer é a melhor hora para contactar o Senhor. Abrindo uma exceção para aqueles que pouco têm alguma doença, todos os irmãos e irmãs devem ser encorajados a levantar-se mais cedo. A maioria de nós não tem doenças. Contudo, estamos doentes por amar demasiadamente a nós mesmos. Se os médicos nos alertarem de que temos alguma doença, como tuberculose ou um problema cardíaco, não devemos então levantar cedo. Não queremos chegar a extremos. Aos que estão doentes, estimulamos a descansarem mais. Mas desejamos que a maioria se levante tão cedo quanto possível. A melhor hora para encontrarmos-nos com o Senhor, a melhor oportunidade para se ter comunhão com Ele, é o amanhecer. Na Bíblia, muitos servos de Deus tinham o hábito de se levantar cedo. O maná devia ser colhido antes de que o sol se levantasse. Todo aquele que desejasse comer o alimento prometido por Deus, precisava levantar cedo. Quando o dia se tornava mais quente, o maná se derretia e nada mais havia. Todo jovem cristão precisa saber que, para nutrir-se espiritualmente diante de Deus, para obter o alimento espiritual, para ser espiritualmente forte e para desfrutar de comunhão espiritual, ele deve levantar-se um pouco mais cedo do que o normal. Caso se levante muito tarde, perderá seu alimento. A vida cristã doentinha que predomina hoje entre os filhos de Deus, deve-se menos a qualquer problema espiritual sério do que ao levantar-se muito tarde. Portanto, não considere isso um problema sem importância. O problema espiritual de muitos, na verdade, está no seu fracasso em levantar-se cedo e de manhã. É como se de manhã bem cedo, antes do alvorecer ou ao nascente, Deus dispensasse a seus filhos sua provisão de alimento espiritual e de comunhão santa. Todo aquele que levantar-se tarde, perdê-la-á. Muitos dos filhos de Deus não são falhos quanto à consagração, zelo ou amor. Porém, falham em ser bons cristãos simplesmente porque se levantam muito tarde. O levantar-se cedo tem uma estreita ligação com a vida espiritual. Jamais encontrei alguém que batalhasse em oração e se levantasse tarde. Também não conheci ninguém íntimo do Senhor que se levantasse tarde. Todos que conhecem a Deus, no mínimo, vão ao seu encontro de manhã cedo. Com a porta se revolve nos seus gonzos, assim preguiçoso no seu leito. Provérbios 26, 14 Como age o preguiçoso em sua cama? É como a porta que se revolve em seus gonzos. A pessoa indolente revolver-se-á em sua cama, mas nunca a deixará. Virar-se-á para cá e para lá, mas ainda permanecerá na cama. Muitas pessoas simplesmente se colam em sua cama, virando-se para um lado, acham-se-na adorável. Quando se viram para o outro, ainda a tem como agradável. Adoram dormir, dormir um pouco mais e demorar-se mais na cama. Os irmãos e irmãs que desejam servir a Deus devem atentar para o fato de acordar cedo diariamente. Aquele que se dispuser diante de Deus e se levantar cedo, experimentará um pouco do tempo multiforme e proveitoso espiritual disso. Sua oração em outras horas do dia não pode ser comparada à oração feita de manhã cedo. Seu estudo bíblico de outras horas não pode igualar-se ao da manhã. Em sua comunhão com o Senhor, não é tão doce em outras horas quanto é o rio despontar do dia. Lembre-se bem que o amanhecer é a melhor hora do dia. Devemos apresentar nossa melhor hora a Deus, não aos homens ou aos afazeres do mundo. Tolé é aquele que despende todo o seu dia no mundo e então, à noite, quando está exausto, ajoelha-se para orar e ler a Bíblia antes de ir para a cama. Quem pode surpreender se acaso sua oração, seu estudo bíblico e sua comunhão com o Senhor venham a ser deficientes? Seu problema é apenas um, levantar-se muito tarde de manhã. Exemplos bíblicos de se levantar cedo. Todos os servos de Deus na Bíblia levantaram-se cedo. Consideremos alguns deles. Abraão, Gênesis 21, 14. Gênesis 22, 3. Jacó, Gênesis 22, 18. Moisés, Ísodo 8, 20. Ísodo 9, 13. Ísodo 34, 4. Josué, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 8, versículo 10, 7 e 16. Gideão, Juízes 6, 38. Anã, 1 Samuel 1, 19. Samuel, 1 Samuel 15, 12. Davi, Salmos 17, 20. Jó, 1, 15. Os apóstolos em Atos 5, 21. Maria Madalena, Lucas 24, 22. Marcos 16, 9. João 20, 21. E para finalizar o Senhor Jesus, em Marcos 1, 35. Todos esses versículos da Bíblia mencionam levantar-se cedo. Foi nessa hora que muitas coisas se realizaram no tocante ao serviço e à consagração a Deus. Seus melhores servos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, levantaram-se cedo, de manhã. Todos eles tinham o hábito de ter comunhão com Deus, tratar com Ele e servi-Lo de manhã cedo, embora não encontremos na Bíblia nenhuma ordem direta de Deus para que nos levantemos ao alvorecer. Temos, entretanto, exemplos suficientes, muitos de seus servos fiéis que o faziam. Os irmãos e irmãs novos que desejam seguir o Senhor não devem, portanto, perguntar com desprezo qual é a diferença entre acordar uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde. Temos experiência suficiente a nos convencer de que levantar uma hora mais tarde estraga nosso estudo bíblico e que duas horas mais tarde porá um fim a nossa oração. Pessoalmente, posso testificar que, embora gaste muito tempo lendo a Bíblia, estudar uma hora mais cedo produz muito mais do que fazê-lo uma hora mais tarde. Esses dois momentos não são os mesmos. Os resultados de nosso estudo bíblico e de nossa oração são diferentes. Levantar cedo é uma grande bênção. Desejamos que, a partir do início da vida cristã, ninguém perca essa bênção. Durante os três primeiros anos de minha vida cristã, pelo menos 50 vezes, as pessoas me perguntaram se me levantava cedo. Era uma bênção tão grande que elas não queriam que eu a perdesse. Talvez o mundo pense ser a mesma coisa levantar-se duas horas mais cedo ou duas horas mais tarde. Pode não fazer nenhuma diferença nas coisas do mundo. Digo-lhes, entretanto, que nas coisas espirituais a diferença é grande. Não só muitos servos do Senhor Deus se levantavam cedo, mas também o próprio Senhor Jesus o fez. Levantou-se para orar antes do amanhecer. Chamou os discípulos cedo de manhã. Se não nos levantarmos suficientemente cedo, sem dúvida vamos nos tornar pessoas muito pobres espiritualmente. Exemplos na história da igreja. Além dos exemplos bíblicos acima citados, poderíamos mencionar um grande número de servos de Deus ao longo dos séculos, que também se levantavam ao alvorecer. Todos aqueles que conheci ou sobre os quais li que foram úteis nas mãos de Deus deram atenção a esta questão de se levantar cedo. Chamavam-se a isso de vigília matinal. Acaso já ouviram falar de pessoas que fizeram vigília após o sol ter se levantado? Não. Fazendo sempre antes que o sol nasça. Assim, a vigília matinal deve ser feita bem cedo. Caso contrário, não será reconhecida como vigília. A vigília matinal é verdadeiramente a nossa herança cristã. Os filhos de Deus não devem jogá-la fora. Do mesmo modo como a igreja tem praticado a vigília matinal ao longo dos anos, precisamos preservá-la e transmití-la à próxima geração. Devemos conservar a prática da vigília matinal e exortar as gerações mais jovens a se levantarem cedo pela manhã e encontrar-se com Deus. Conheci alguns missionários muito usados pelo Senhor, tais como a senhora Anne e Barber e a senhora Groves. Ambas se levantavam cedo. Por muitas décadas, a senhora Groves levantou-se cedo antes das 5 horas da madrugada e a senhora Barber entre 4 e 5. Diziam-me que não ousavam dormir muito aquecida para não se tornarem incapazes de se levantar cedinho. George Miller também se levantava cedo, bem como John Wesley. Muitos servos de Deus levantavam-se de manhã cedo. Sendo assim, esperamos que os irmãos e irmãs jovens se levantem cedo e não permitam que o seu tempo seja gasto insensivelmente dormindo. A prática da vigília matinal. Nosso objetivo não é simplesmente tirar as pessoas da cama de manhã cedo. Antes, estamos em busca do valor do conteúdo espiritual desta prática. Por isso, relacionamos a seguir algumas coisas que as pessoas devem fazer após levantar-se. Primeira coisa, ter comunhão com Deus. Os cristãos devem levantar-se de manhã cedo a fim de ter comunhão com o Senhor. Levantemo-nos cedo de manhã, dar-te-ei ali o meu amor. Cantares 7,12. Sendo essa, a melhor hora do dia deve ser gasta em contactar Deus, em esperar silenciosamente diante Dele, em meditar na Sua presença, em receber Sua direção e Suas impressões, e em permitir-Lhe que fale conosco, estando com o nosso espírito aberto para Ele. Comunhão significa ter o espírito aberto para Deus. Quando o seu espírito está aberto para Ele, sua mente também está. Isso dará a Deus a oportunidade de conceder luz a você, suprir-lhe uma palavra, causar-lhe uma impressão espiritual e tocar você com sua vida. Também proporciona à alma o privilégio de aprender a tocar Deus, de meditar nele, de contemplá-lo e de achegar-se a Ele. Isso é, em resumo, comunhão com Deus. Segundo, cante e louve. Amanhã é o melhor momento para cantar louvores ao Senhor. Podemos externar os mais altos louvores essa hora. Terceiro, busque alimento espiritual. Esta é a ocasião para juntarmos nosso maná. Que é o maná? Obviamente indica Cristo, porém, nosso enfoque aqui não é esse. O maná é a palavra de Deus da qual desfrutamos diariamente pela qual recebemos forças para caminhar no deserto. O maná foi o alimento que existiu durante toda a peregrinação no deserto e que devia ser colhido de manhã. Como pode alguém estar satisfeito e nutrido se gasta todo o começo da manhã cuidando de outros afazeres? sugerimos que todo cristão tenha duas bíblias uma destinada a leitura nas horas vagas na qual pode ser feita as anotações e outra para ser usada de manhã na qual nada deve ser escrito pois se destina apenas a coleta do maná. Pela manhã não leia longos trechos antes abra a bíblia diante de deus numa passagem curta e misture oração com palavra cântico com leitura e comunhão nós nos levantamos cedo visando a comunhão isso não significa que a comunhão seja o primeiro passo o louvor o segundo ler a bíblia o terceiro e a oração o quarto na verdade devemos ter a combinação de todas essas práticas diante de deus talvez você vá a presença dele com a bíblia aberta a sua frente como sugere Malaquias 4 4 lembrai-vos da lei de Moisés meu servo a qual lhe prescrevi em Horeb para todo Israel a saber estatutos e juízos ou pode em oração a leitura da palavra pode confessar seus pecados após ler a palavra ou pode agradecer a deus por uma bênção que recebeu pode fazer um pedido segundo a palavra lida ou simplesmente dizer a deus que este item em particular mencionado na bíblia é exatamente aquilo de que você carece há muitas passagens você poderá dizer senhor eu recebo isso algumas vezes sentirá que deve agradecer ao senhor por ser tão grande a sua promessa outras vezes será constrangido a orar por seus irmãos e irmãs bem como por si mesmo pois descobrirá que a condição deles e a sua condição são contrárias a estabelecida na bíblia isso não significa que você estará criticando ou acusando alguém diante de deus estará meramente pedindo-lhe que cumpra sua palavra nos seus irmãos e também em você estará portanto confessando tanto os próprios pecados como os da igreja haverá de orar por si mesmo e pelos outros haverá de crer em seu próprio favor e em favor dos outros e dará graças por si e pelos outros por essa razão a leitura bíblica de manhã cedo não deve abranger um trecho muito longo entre 3 e 5 versículos são suficientes para uma hora de oração e comunhão ore e tenha comunhão com deus sobre todas as coisas existem ótimos exemplos disso em neemias e davi de como conheciam a deus e sabiam ter comunhão com ele nos salmos de davi por exemplo observamos ser frequente a mudança da pessoa de quem ele se dirigia mudava de voz para ele referindo-se a deus ou seja em dado instante ele estava falando com os homens e logo depois voltava sem oração a deus no mesmo salmo é possível encontrar algumas palavras dirigidas aos homens e em seguida algo dirigido a deus se não soubermos ler os salmos ficaremos sem distinguir o que davi pretende todavia estes salmos provam que davi era uma pessoa que tinha comunhão com deus em minha concepção não posso falar aos irmãos e a deus simultaneamente os salmos de davi contudo foram escritos com esta mescla o mesmo ocorreu com neemias ele mesclava a administração de afazeres terrenos com a oração enquanto desempenhava suas tarefas ele dizia algumas coisas e apresentava uma curta oração mesmo antes de responder ao rei artaxerxes neemias conversou com deus a fusão é um princípio importante na vida do cristão encontramos algo semelhante nas cartas de paulo a epístola aos romanos por exemplo dirige-se aos cristãos de roma todavia frequentemente notávamos palavras do apóstolo voltadas ao senhor como se ele houvesse esquecidos romanos a autobiografia de madame gunhon tem aspectos especiais enquanto muitas biografias são escritas exclusivamente para os homens lerem a dela é também para deus em dado instante ela se dirige a la combe pois foi ele quem lhe pediu que escrevesse sua autobiografia em seguida conversa com o senhor isto é o que chamamos de comunhão não se pode definir seu início nem seu fim tão logo o espírito de alguém é despertado esta pessoa vai ao encontro do senhor não é necessário deixar de lado os afazeres do mundo para orar nem voltar-se a ele após fim da oração de fato de manhã temos a melhor hora para acolher o maná aprender a fundir oração louvor comunhão na palavra de deus por um momento você está na terra e em seguida está no céu por um segundo está em sua própria presença e depois no próximo vai a presença de deus gastando um tempo assim diariamente a cada manhã diante de deus você certamente ficará satisfeito pois ter se alimentado de cristo que é a palavra de deus também estará permitindo que a palavra de cristo habite ricamente em você essa é a maneira de ler a palavra de deus e de se alimentar do maná que é indispensável aos irmãos fracos que estão cambaleando no deserto devemos perguntar se tem comido se não conseguem correr é porque o que tem comido não é o suficiente para nutri-los o maná deve ser colhido de manhãzinha portanto levante-se um pouco mais cedo a fim de não perder seu alimento de manhã cedo deve haver louvor maná comunhão e oração ó deus tu és o meu deus de madrugada te buscarei salmo 63 voltavam de madrugada buscavam a deus salmo 78 34 de madrugada cedo de manhã é a hora destinada a oração após ter comunhão com deus e se alimentar do maná a pessoa fica fortalecida para apresentar diante dele todas as coisas cuidadosamente e orar sobre elas é preciso força para orar os fracos não conseguem fazê-lo com a nova força resultante da comunhão com deus e da nutrição do maná tornamos-nos capazes de orar por nós mesmos pela igreja e por todo o mundo todo novo cristão portanto precisa conhecer as quatro coisas que deve fazer a cada manhã diante de deus comunhão louvor leitura bíblica e oração se negligenciá-las o dia o revelará George Miller confessou que de fato estar ou não plenamente alimentado diante de deus pela manhã determinaria sua condição espiritual de todo o dia amanhã prediria o desenrolar do seu dia muitos cristãos consideram seus dias penosos porque suas manhãs são gastas de modo doentio devemos encorajar os novos cristãos para que se levantem cedo pois uma vez que se tornam descuidados com isso descuidar-se é um de tudo mais o fato de uma pessoa pela manhã ter recebido nutrição ou ter ficado com fome causa muita diferença ao longo do dia lembro-me de um famoso pianista que certa vez comentou se eu não pratico por um dia noto que algo está errado se eu não pratico por dois dias minha esposa sente que algo está errado se não pratico por três dias todo mundo nota e vê que algo está errado não nos esqueçamos de que se viermos a fracassar em ter uma boa manhã com o senhor não apenas nós mesmos e nosso cônjuge saberemos mas todo mundo certamente o saberá por quê? porque os cristãos jovens devem disciplinar-se muito rigorosamente e levantar-se de manhã cedo a fim de praticar a comunhão o louvor a leitura da bíblia e oração diante de Deus de modo a poderem assim estar bem nutridos coisas a serem observadas quanto ao levantar-se cedo por fim queremos mencionar algumas coisas que relacionam a prática de se levantar cedo a para levantar-se cedo é preciso dormir cedo todos que se levantam cedo tem o hábito de dormir cedo é inadequado deitar-se tarde e querer levantar-se cedo seria o mesmo que queimar uma vela dos dois lados b não estabeleça um padrão muito elevado para se levantar cedo alguns resolvem levantar-se às três ou às quatro da manhã conseguem por alguns dias e logo o abandonam procurar levantar-se muito cedo resultará em fracasso devemos portanto tomar uma decisão moderada digamos acordar por volta das cinco ou seis horas ou seja um pouco antes do raiar do dia ou ao raiar caso se estabeleça um horário muito cedo será difícil dar continuidade determinar um padrão muito elevado produzirá uma má consciência e precisamos conservar a consciência sem ofensa assim não defendemos os extremos cada um de nós deve considerar a questão cuidadosamente perante Deus levando em conta as condições físicas e ambientais de nossa vida e então estabelecer um padrão pessoal quanto a hora adequada para se levantar c cultive o hábito de se levantar cedo é inevitável que você enfrente alguma dificuldade nos primeiros dias você gostará de sua cama e achará difícil pular fora dela para que um hábito se estabeleça é necessário algum tempo a princípio a pessoa tem de esforçar-se a fim de levantar-se mas após algum tempo conseguirá levantar-se cedo sem esforço os nervos humanos são como uma árvore no topo de um monte que se curva na direção do vento se ele sempre soprar numa determinada direção a árvore se inclinará na mesma direção suponhamos que você tem o costume de se levantar tarde é o mesmo que ter seu ser curvado para o norte entretanto após levantar-se cedo muitas vezes seu ser começa a voltar sua direção para o sul assim ao invés de ser difícil levantar cedo pelo contrário você achará difícil dormir por mais tempo em todo caso enquanto esse hábito ainda não se formar peça a Deus que lhe conceda a graça de modo que o bom hábito de se levantar cedo seja desenvolvido tente muitas vezes exercite uma vez após a outra diariamente aprenda a abandonar sua cama e levantar-se cedo até formar-se o hábito de se levantar cedo para desfrutar da graça que há na comunhão matinal com Deus d nosso sono não deve exceder 8 horas perdoe-me por me adiantar aos médicos quando fala aos novos cristãos acredito que poucas pessoas tenham necessidade de mais de 8 horas de sono não faça de si mesmo uma exceção a menos que seu médico recomende mais repouso devido a uma enfermidade 8 horas são suficientes para uma pessoa normal ao levantar-se cedo não se preocupe com a sua saúde muitos amam a si mesmo em demasia e se preocupam doentemente com a própria saúde a média necessária para uma pessoa normal é de 6 a 8 horas de sono contanto que conserve a média você terá um descanso considerado suficiente e o preguiçoso precisa de um pequeno empurrão estamos agora na igreja e somos membros do corpo de Cristo como poderemos então ser desleixados o preguiçoso em nosso meio precisa ser um pouco empurrado um pouco puxado um pouco chacoalhado de semelhante modo os que dormem apenas 3 ou 4 horas também necessitam de correção pois falta de descanso pode causar doenças a média de 8 horas o que excede é desnecessário o que fica com é insuficiente auxilie os cristãos jovens espero que os mais crescidos no senhor e que tem algum encargo perante deus assumam a responsabilidade de manter a prática da vigília matinal na igreja eles mesmos tanto devem levantar-se cedo quanto auxiliar os jovens a entrarem nessa atmosfera abençoada sempre que houver uma oportunidade deverão perguntar aos mais jovens irmãos a que horas vocês estão se levantando muitos se levantam às 8 tomam café da manhã em 5 minutos e depois tem 5 minutos para ler apressadamente a bíblia gastam muito tempo na cama os mais velhos no senhor devem portanto inquirir os mais novos continuando com tal indagação por talvez um ano lembre-se de que se levantar cedo é o primeiro hábito que um cristão deve formar reunir-se aos domingos com os outros cristãos também é um hábito os jovens devem formar esses dois hábitos mas a responsabilidade de auxiliá-los está com os cristãos mais velhos quantos há que jamais desfrutaram da bênção de se levantar cedo se a igreja progredir nesse exercício se muitos irmãos e irmãs aprenderem a se levantar cedo se cada um for a Deus receber um pouco mais de luz a cada dia como se tornará rica toda a igreja e como será plena de luz se a igreja está pobre isso se deve somente ao fato de poucos estarem recebendo algo do cabeça aprendamos a receber algo do cabeça embora cada um receba apenas um pouco o resultado será uma igreja cheia de riquezas o caminho para nós não é ter 10 100 obreiros ou ministros especiais para servir a Deus esperamos que todos os membros do corpo se levante perante Deus a fim de receber suas riquezas e sua graça se todos os irmãos e irmãs trilharem este caminho as riquezas entre nós serão imensuráveis frequentemente penso que o que somos capazes de dar aos irmãos é muito inferior ao que Deus pode dar mas o que cada membro realmente recebe do cabeça é proveitoso para todo o corpo que haja muitos e muitos vasos receptivos assim diante de Deus cada um obtendo sua pequena porção para compartilhar com o corpo por isso não desprezemos o levantar-se cedo julgando ser algo sem importância guardemos todos a vigília matinal e então todos juntos avançaremos a mais um passo amém aleluia a mais um passo a mais um passo a mais um passo